Eu pensei também, boa, boa, manda bem, manda bem. Sei lá, tubarão, termite, que é isso, pô? Termite? Tá me dando um negócio, eu acho que eu vou desmaiar, real. Lílian. Uamai. Próxima. Balk. Só jogou no alto. Eu tô indo pela sequência de cima, smoke, moot, tá ligado? Eu tô indo por cima, assim. O quê? Mano, que boneco é esse, cara? Cara, que difícil, mano. Que boneco. Moz? Não, não tem biriba. Nem tem biriba, né? Falei boné por causa do Moz que tem boné. Não tem biriba. Vigil! Não, não é ele, nem tem boné. Não tem biriba. Qual é o... Eco? É, verdade. Mandou bem. É? Não! Não? Caralho, cara. Calma. Que boneco que nasceu na Coreia do Sul. Qual que nasceu na Coreia do Sul? O Goio? Não. Não, o Goio é... O Goio é o quê? Sei lá, mexicano pra mim. Não sei. Mano. Ué. Não vai. Tá difícil, Caralho, ainda. Eu tô vendo os desenhos dos personagens. Mas é biriba do mata-mata? Qual que é a biriba? É do jogo normal? O mata-mata não tem biriba. Mano. É a Frost? Não tem biriba. Não tem biriba, né, mano? Mais uma dica. É de ouro agora. É? Como assim, velho? É a bomba lógica? Ué. Sei, mano. Como assim, mano? Mano, eu tô passando mal já, mano. A bomba lógica? Tô me sentindo mal, mano. A bomba lógica? Como assim, mano? Sei lá. Tubarão, né? Termite? Que é isso? Termite? Coreia do Sul. Vai falar do KM, tá ligado? Eu tô ataca, não tô ligada de impacto. Mas é do mata-mata, tem. É. Sei não, mano. Você falou aí, ó. Eu falei? Do KM? Mas como assim? Ela tem granada de impacto? Granada de impacto. Ué. O quê? Eu falei, é do mata-mata, velho. Essa é a pegadinha. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Prost. Cabeira. Malque. Caralho, mano. Amira. Ela tem a duas lá, mas não sei se era esse nome. O que é isso, mano? Mano, você está me dando um negócio que eu acho que eu vou desmaiar réu. Ele está suando, velho. Está suando frio. Nossa. IQ. É defensor, viu? Essa é a parte que eu cortei, tá ligado? Essa é a parte que eu esqueci. Calma. Só joguei. Não, porque ela, porra, ela, tá ligado? Ela troca um lero, tá ligado? É? Verdade, caramba. É, o elite dela, porra, trocando uma porrada legal. Mas é mesmo. Mas... E se for? Ah, ah, zame. A bomba, tem bomba aí, viado. Bomba, bomba, bomba. Está acabando, eu tenho 10 gigas. O Smoke. Ele tem as frases boladas, tá? O Smokezão. Ele chutou. Ele tem as frases boladas, é o mais bolado. Fala de novo. O Flores. Porque ele é bolado. Ele é inteligente pra caralho, ele é. É o Flores? Não, mas só na frase de novo. É o eco. O Muti. Thatcher. O zero. Caraca, só os caras sábios eu tô jogando, tá ligado? Ah, o Thatcher é muito velho. O Thatcher tem uns 47 mil. Caraca. Fala de novo. Que? Caralho, mano. Castor. Não, pô. Pulse. Não. Olha esse nome, velho. Parece um... Sei lá, mano, que nome é esse? Aí, ó. Fala que as frases eu uso tudo em inglês, mano. Como é que você sabe o que ela fala, tá ligado? Pô, na África do Sul. Na África do Sul? É. É o... É o Meluze. Então. Aí. Bate, pô. Meluze. É. Vem com o pai. Vem com o pai. Eu pensei também. Vem que tô aqui, tá? Vem que tô aqui. Eu estou sentindo uma treta. Ficou um a um. Vem que? Um a um. Um a um. Um a um. Agora a gente se beija pra caralho. Ah, começa a se lamentar. Ah, começa a se lamentar. Ah, começa a se lamentar.